Na última sexta-feira foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios 2011 em todo o país. Nas agências dos Correios, cartas contendo o desejo de Natal de crianças carentes, que chegaram ao início de novembro, já estão à disposição. Com a alta demanda, critérios foram estabelecidos para melhor atender aos pedidos e para a meta ser atingida. Bom, a nossa meta é atender, por exemplo, quatro escolas aqui em Novo Hamburgo. São quatro escolas, duas municipais e duas estaduais, da qual as municipais nós pedimos para a Secretaria de Educação do município indicar as escolas mais carentes. E as estaduais, assim, é a segunda DE que indica as escolas estaduais. E, além disso, as correspondências que chegam a avulso ou por conta do remetente nas unidades, nós vamos estar atendendo uma certa quantia. Não todas, porque a demanda é muito grande, né? Agora, esse projeto, ele só acontece pelas parcerias que nós temos, né? Se nós não tivéssemos as parcerias de pessoas, empresas em especial e principalmente pessoas que procuram, para adotar, procuram as agências, para adotar correspondências direcionadas ao Papai Noel dos Coreios, seria praticamente impossível de atender toda a demanda, né? Hoje nós temos, assim, ó, a gente tem todo um critério, até para não ser, assim, ó, qualquer pessoa, né? A gente pede o endereço, o número da identidade, porque sempre que se adota uma cartinha, se cria uma expectativa nas crianças, né? Então a gente faz todo um cadastro das pessoas que estão adotando, até para dar garantia para essa pessoa que adotou a cartinha, de que objeto ou presente que ela der para a criança vai ser entregue lá no endereço. E aí depois a gente faz um relatório do fechamento e presta contas de todos os presentes que nós destinamos às crianças carentes. Segundo Clemente, o espírito da solidariedade é fundamental neste momento, pois o Natal de crianças necessitadas pode ter um final diferente. Porém, é necessário o apoio e a ajuda da comunidade. Praticamente todas as cidades, e aqui no Vomburgo nós temos uma situação bem atípica, da qual as pessoas se sensibilizam com o momento, com o espírito natalino, e aí elas procuram as agências, são voluntárias, inclusive, para ler essas cartas e selecionar elas. Muitas das pessoas são voluntárias, ajudam a ler e selecionar as cartas, e aí também vão atrás de padrinhos para adotar essas cartas. Para nós é importante a participação da comunidade, porque ele só acontece através da participação da comunidade. Tanto no envio das correspondências, principalmente as famílias carentes, no envio das correspondências, quanto as pessoas que têm condições de dar um presentinho a alguém, a alguma pessoa que precise, que necessite, e que nesse momento não tem condições de estar adquirindo um presente, ou então, mesmo que seja um calçado ou uma roupa nova, para estar dentro do espírito natalino. Então nós precisamos da participação da comunidade, para nós é muito importante, e nós damos toda a garantia para as pessoas que participam, de que aquele objeto, aquele presente vai ser destinado e entregue para a família que estiver solicitando.